O Pokéball, como o Lucid falou, é a mistura de Pokémon com Dragon Ball, né? Mas são personagens que você criou, não é cópia do Pokémon. Não, eles já existem, né? Mas são de um universo separado. O cara que desenha alguma coisa, pode mandar pra você pra ver se tem condição de produzir essas coisas? Ou o cara quer pagar pra você fazer? Você tá terceirizando também fazendo isso? Agora que chique, gente. Editor Felipe, esse daqui é o autor e esse daqui é o editor. Felipe virou editor, ele não desenhou. Gente, é Pokéball aqui no Anime San Café, só que Pokéball não é nenhum naturo escritura, é um livro, um gibi livro, como é o nome disso, Felipe? É um livro de ilustrações, né? Na verdade é o Pokéball, né? Que é, como o nome já diz, é mistura de Pokémon com Dragon Ball. E com o direito a Tietchan lá no fundo e tudo, mas manda ver, são dois. Ah, sim, o pessoal é muito fã da gente, né? São dois universos do anime e do mangá que são muito conhecidos. E o Betinho teve um dia, ainda quando ele era aluno do estúdio, teve a brilhante ideia de misturar esses dois universos. Eu achei bacana e falei pra ele, vamos botar isso aí e fazer mais. Ele começou a fazer uma atrás da outra e virou isso daí. Mas vamos ser, só pra você entender o que é o Pokéball. Pokéball é uma ideia que ele teve. E o que o Felipe tá fazendo aqui na história? O Felipe agora que chique, gente. Exatamente, editor Felipe, esse daqui é o autor e esse daqui é o editor. O Felipe virou editor, ele não desenhou. O que o Felipe fez? Pegou a ideia dele, ó, mandou pra gráfica, viabilizou fazer o lançamento, né Felipe? Exatamente, esse ano o estúdio tá com um novo selo editorial. A gente, além de aulas como todo mundo conhece, né, como escola de desenho, a gente tá com o selo Lucidity. Lucidity que lembra o nome Lucid, mas em inglês significa lucidez, né? Então, o selo Lucidity é um selo pra quadrinhos, pra livros de ilustrações e tudo mais. E você vai começar a fazer. O cara que desenha alguma coisa, pode mandar pra você pra ver se tem condição de produzir essas coisas? Ou o cara quer pagar pra você fazer? Você tá terceirizando também fazendo isso? Sim, a gente até tem essa ideia. Inicialmente, como a gente tem muitos professores, muita gente que desenha, a gente tá lançando coisas do estúdio. Mas no site www.estudio.lucidity... O link tá aqui, se caiu aqui, vai pra lá, tá onde é atual? No estúdio lucidity.com.br tem a página da Lucidity Editor, a gente mostra com quais tipos de obras a gente trabalha, e a pessoa vai, a pessoa é do outro lado do Brasil, ela quer, faz quadrinhos e não sabe como lançar, pode mandar mensagem pra gente, que a gente vai orientando, exatamente. E Betinho, fala pra gente, o que é o Pokéball? O Pokéball, como o Lucidity falou, é a mistura de Pokémon com Dragon Ball, né? Mas são personagens que você criou, não é cópia do Pokémon. Não, eles já existem, né? Mas são de universos separados, né? Não tem muita ligação. Então o que eu fiz? Eu juntei esses dois desenhos numa ilustração só. Então tem mais uma piada, né? Algumas ilustrações cômicas, né? Brincando com esses dois universos. A turma vê, pensa que isso daqui é só pegar um papel, sai desenhando e numa tarde você faz. Quanto tempo nasceu, quantas páginas tem aqui? São 32 páginas. 32 páginas, pra fazer isso daqui, gente, quanto tempo demorou? Mais ou menos. Quanto foi a gestação? Um ano e quatro meses. Um ano e quatro e meio, um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio, mais o quê? Desenha, pinta, faz a edição, colo, manda pra gráfica. É muita coisa. É muita coisa. E pra gente entender, o que que faz o ator, o autor e o editor? O editor, você tem a ideia, você faz o desenho. Manda ele pinta, você pinta, ele faz. Não, não, eu faço tudo, né? E o Lucid ele edita, ele dá uma ideia, ó, vamos corrigir aqui, esse aqui não ficou legal, vamos mudar isso e tal. Então você faz, na hora que pensa que tá pronto, ah, tá pronto, entrega. Entrega, muda tudo. Aí ele pega e fala, essa cor não ficou legal, essa sombra não tá legal. Além disso, a gente faz o trabalho do layout. Então, qual o formato que vai ser antes, ia ser um formato em pé. Todo livro ia estar assim, ia virar aqui a página. Eu falei, não, vamos deitar, fazer um formato diferente. Então ele teve que pegar todas as ilustrações e editar de uma maneira, até o fundo, às vezes tinha só uma parte, ele criou uma parte a mais do fundo, teve que refazer algumas coisas e tal. E aí eu vejo qual o tipo de letra legal pra lançar, eu corro atrás de gráfica, eu corro atrás do preço, de código de barras, porque aqui tem o código. Inclusive... Tá registrado, gente, o negócio não é feito no quintal e mandou imprimir, não, ó. Tem registro, ISBN, tudo aqueles pereco-teco lá que tem que ter. Inclusive, a gente gostaria que... Quem tá assistindo e que tem uma livraria, que tem uma banca e tudo mais, e gostaria de ter o livro Pokéball, entre em contato com a gente, que a gente manda pelo correio, a gente vende online. Porque como tem esse código de barra aqui, ó, o tal do ISBN, esse daí, né? Isso. Ou seja, é uma obra que você vai lá nos Buscapé, nos sites de comparação de preço, a hora que ele pede o título, você pode colocar esse daí, ele já tá catalogado, ele pesquisando as lojas, o negócio é que é chique, gente. Nesse link tem essa matéria, tudo quanto é coisa que tem com o Lucid, com eles aqui, vai tá tudo indexado lá.